De mãos atadas, chupei de os calços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Eu me lembro seu nome, seu telefone, fiz questão de apagar Atei os meus reis, me reivindiquei, virei a página Agora estou em nota Tô nem aí, tô nem aí, não te peguei com seu mulinho Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, não me falar dos seus problemas que eu não vou Fica fechada, sem embaraços E se tem todas as chances de ser um bom rapaz Fui vencida, tenho cansaços Nosso amor foi enterrado, descansa em paz Eu me lembro seu nome, seu telefone, fiz questão de apagar Atei os meus reis, me reivindiquei, virei a página Atei os meus reis, me reivindiquei, virei a página Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ficou ficar com seu mulinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não me falar dos seus problemas que eu não vou Tô nem aí, tô nem aí Ficou ficar com seu mulinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me falar dos seus problemas que eu não vou Tô nem aí, tô nem aí 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 Ficou ficar com seu mulinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me falar dos seus problemas que eu não vou Tô nem aí Tchau Obrigado.